O próximo? Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Por favor, sente-se. Em que posso ser útil? Doutor, queria fazer uma perguntinha para o senhor. Sim. Qual é a especialidade do senhor? Proctologista. Ah, senhor, minha desculpa, entrei no lugar errado. Mas você está procurando que tipo de especialidade, qual médico? Doutor, estou procurando um alcoolista. Ah, tá, entendi. Você quer fazer um exame de vistas. Não é isso? Está procurando um oftalmologista. Nesse caso, é na sala ao lado. Não, o senhor não entendeu. Eu quero um médico para ver a minha radiola. Radiola? Ah, sei. Radiologia. Certo. Também é na outra sala que fica ao lado dessa aqui. Doutor, a radiola que eu estou falando é o canto de escapamento. O Moisés aqui meu. Ah! Você entendeu? Entendi. No Moisés. O senhor está com um problema no ânus. Isso mesmo, no meu parâmetro. O senhor veio no lugar certo, deve estar com um problema de hemorroidas. Por favor sente-se. Exatamente, doutor! A minha hemorroida virou uma fulô! Fulô, só de vez! Bom, só para esclarecer, quem cuida de hemorroida é proctologista. E quem trata dos olhos é oftologista. O senhor veio no lugar certo. Eu sou proctologista. Nesse Brasil está tudo errado, né, doutor? Quem cuida da hemorroida da gente tem que ser oculista, não é? Mas por que oculista? Ué, quem cuida do cu da gente não tinha que ser oculista. Quem cuida dos olhos, a gente tem que ser oculista, não! Comparação, está muito sem lógica, não está? O senhor quer dizer sem lógica. É. Para o senhor entender. Na medicina, cada especialidade tem um nome científico. Por exemplo, no Brasil, cada setor tem sua especialidade, né? Coração, quem trata do coração é cardiologista. E quem cuida da horta é angiologista. Não, o senhor já está errado. Por que? Quem cuida de horta é chacareiro. Pronto de tomate, pronto de pimentão. Não, na verdade, quem cuida de horta é olericultor. Cada um na sua especialidade. E eu tenho especialidade também, então, mãe? É, qual? É, eu sou engenheiro. Engenheiro? Uhum. Constrói casas, apartamentos. Doutor, eu tenho engenho. Eu coloco a cana lá, tiro a garapa e faço a rapadura, entendeu? O senhor já comeu uma moça branca? Moça branca? Uhum. Não, eu não tenho preconceito com ela só uma cor. Para mim pode ser branca, morena, loira. Já fiquei com várias, de várias cores. O senhor não entendeu, doutor. Moça branca que eu estou falando é doce do melado da cana. É uma delícia, o senhor tem que ver. Ah, é isso? Uhum. Na roça tem. Me perdoe, eu realmente confundi as bolas. Mas vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos ao que interessa. Como é o nome do senhor? O meu nome mesmo é custoso, mas eu tenho um apelido que é Capial. Não, eu estou falando seu nome verdadeiro. Não, pode me chamar de Capial. Ah, um nome verdadeiro, só que é um nome verdadeiro. É. O meu nome verdadeiro é Armando Pinto. Armando Pinto? Uhum. O meu pai sacaneou comigo, doutor. Colocou esse nome em mim. Armando Pinto. Agora imagina, Armando é meu nome, Pinto é minha assinatura. Ficou Armando Pinto. O senhor entendeu? É, seu nome tem duplo sentido. Pois é, quando eu cheguei na escola, a professora, que a professora falava assim, Armando Pinto, levanta. Era uma gargalhada só. A galera batia em cima de mim, doutor, nossa senhora. Aí a professora põe em mim a pedida de Capial. Infelizmente no Brasil tem bullying demais. Ah, tem bullying, tem pinico, tem coisa demais no Brasil, né? Capial fica melhor, né? É. Faz horas que o senhor está aqui na fila esperando? Doutor do céu. Cheguei aqui quatro horas da manhã. Estou aqui até agora três horas da tarde esperando o senhor na fila. Seu menino endurecia esses dois cambitos aqui. Cambitos? É, minhas pernas, de tanto ficar em pé. Nossa, só endureceu mesmo. É, Capial. Infelizmente no SUS é assim mesmo. Demanda muito grande, poucos médicos e o salário, ó. É. O senhor mora na roça? Não, senhor. Pra cá da roça um pouquinho. Desculpa, Capial. É mania da gente falar assim. Quem mora na roça mesmo é os macacos. Os discramentos comem o meu niaral todinho e me dá um prejuízo do capeta, né? O que mais que o senhor sente? Ué, doutor, eu sinto a vontade de comprar um carrinho, velho, sabe? Assim, um modo vou andar. Uma dificuldade, né? Não, seu Capial. É, eu quero saber o seu estado de saúde. Ah. É, qual que é o seu plano? O meu plano é ficar curado, doutor. Não, deixa pra lá. Onde fica mesmo a dor? Na piceleuca ali no final do tubo digestivo? Não, senhor. É no furico mesmo. Perdão, dor na hemorroida. É, na hemorroida mesmo. Ei, doutor, esse trem é de urina. Eu tenho que sentar de pandinha. Sim. Rapaz do céu. E quando fica no meio do povo, andando no meio do povo, que quer trem coça e dano doer, você não pode coçar, que é perigoso. Aí você tem que ficar andando assim, não. Tem que ficar sovando assim, não. Nossa senhora, badia. E tem gente que é tão sem vergonha. E relaxar, porque ele coça a bunda e ainda cheira. Tem mais um trem dentro? E custou o trem, rapaz. E eu me lixo. Isso é muito ruim mesmo. A hemorroida incomoda a gente, além dos pluritos. Pois é, doutor. Isso é igual, eu insisto quando cai no olho da gente, né? Parece que esse furungo da bunda da gente, né? Oh, pia Maria. Olha, quando eu como pimenta malagueta mesmo. Bolso. Pra descer, desce bem. Hum. Agora, pra sair... Hum. Moço do céu. É. Parece que eu molhei uma braça de fogo, então a gente desce queimando. Nossa, não queimou do capeta. Aí você passa uma pomada pra refrescar? Que nada, não tem pomada não. A única coisa que eu faço é peidar. Bem forte, que é pro vento passar e refrescar, entendeu? Pomada proctil é pão, tá? E me diz uma coisa, como que está o seu bolo fecal? Ah, bolo eu como todo dia de manhã, no café da manhã. Você come cocô de manhã? Não, doutor. Só foi pra mim que perguntou se eu como bolo. Cocô de trigo. Eu disse bolo fecal, a consistência das fezes. O senhor quer dizer merda mesmo, né doutor? É. Barrela. Porque o meu dá uma barrela. É. Toda vez que eu sento no vaso, parece que eu estou usando um spray de bosta. Doutor do céu. Aqueles burritos assim, patucontelados no vaso e respingam assim na parede, patucontelados. A minha mulher fica brigando comigo. Rapaz do céu, saca a mão da barriga. Acerta o rumo, mas dificuldade. Infelizmente quem sofre desse mal tem uma disfunção metabólica. O senhor já fez exame de fezes? Nunca. Por que? Medo e vergonha. Tem dois anos que eu tento fazer uma consulta no SUS, mas não tem barra. Poderia ter feito particular. A sua saúde é muito importante. Tem que fazer profilaxia enquanto é tempo. Uma vez eu tentei, doutor. Eu fiz 20 queijos. Peguei um porquinho, fremei. É. Matei ele. Peguei, juntei 10 dúzi de ovo. Juntei tudo e levei para a cidade para vender. Arrumar o dinheiro para poder se consultar. Exatamente. E aí? Peguei os ovos e os queijos. Sim. Joguei no lobo do burro do meu gelo e o desganamento danou por lá. Tem base. E aí? Jogou tudo no chão, criatura. Os ovos virou melete e os queijos danou rodar. Virou roda de bicicleta. Rodou de laveira abaixo, doutor. Sumiu. Teve cancha que eu fui achando 10 lembro de distância enfiado no brejo. Nossa. Aí peguei a égua da minha mulher, o nome dela é Arzira, e pus o cabreço nela. Pus a mercadura em cima e fui para a cidade. Peraí. Você colocou esse tanto de coisa no lombo do seu gelo e nas costas da sua mulher? Doutor, o senhor não entendeu. Arzira é a égua da minha mulher. É. E o burro, o meu gelo tem um burro, criatura. É difícil de tudo o senhor me entender. Nosso linguajar é diferente. O povo da zona rural não tem cultura. Claro que tem cultura. Tem cultura, tem cerrado, tem campo, só não tem a tal de favela e nem a tal de Cacolândia. Entendeu? Tá bom. Vamos ao que interessa. Vamos. Mas o senhor conseguiu dinheiro para consulta? Vai escutando, doutor. Com aquela mercadoria que eu fui levando para a cidade. Hum. Quando eu fui entrando na cidade, quem aparece lá? Um fiscal. Hum. O fiscal já chegou, adotou, me mordou. Hum. Tomou minha mercadoria, os queiros, os trem e tudo e foi jogando no lixo. Nossa senhora. E ainda teve a capacidade de me chamar ainda de trambiqueiro. Nossa senhora, mas eu fiquei com a raiva. Infelizmente, o sistema fiscal no Brasil, ele é injusto como trabalhador. Eu reconheço. Mas aí, você conseguiu uma consulta pelo SUS? Fazer o quê? Pobre tem outra alternativa. Outra coisa, como que está o seu xixi? O meu xixi está mais amarelo que suco de laranja. Parece que eu bebi em gasolina. Bem amarelinho mesmo. O senhor tem orgasmo? Não, senhor. Antigamente, eu tinha estado em Unimed, mas não dei conta de pagar. Agora só tem SUS mesmo. Conquistar o seu sêmen, o seu esperma. Que porra é essa, doutor? Eu não estou entendendo. Deixa para lá. Olha, com certeza você deve estar com problema de próstata também. Tem feito exame de próstata? Nem a pau, Juvenal. Já me falaram que o médico tem que enfiar o dedo no oito e pouco da gente. Ainda mais esse trem inflamado, nem nuquinha. É, aí fica difícil, né, Capial? Mas tira a calça para eu poder te examinar. Como é que é? O senhor está mandando eu tirar a calça? O senhor quer ver a minha bunda? Minha! Nem bunda eu tenho mais, o senhor quer saber? Eu vou acreditar que a minha bunda não está dando um bife de vaca velha. Tem base? O senhor não está entendendo. Eu quero examinar a sua hemorroida, ver a sua próstata. Faz o seguinte, não é aqui que o senhor vai tirar a roupa. Entra aqui dentro desse cômodo, tem uma maca. O senhor deita lá, tira a calça, tira a cueca, deita de bruço e eu vou enfiar o dedo no seu reto. Doutor, o senhor não vai enfiar o dedo nem no meu reto, nem na minha curva e nem no meu furico. De jeito nenhum. Aqui não. É besta. Não precisa vergonha, seu capião. Eu sou um profissional da saúde. E o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Nem minha mulher nunca viu meu furico cara a cara. Agora, ainda mais o senhor que é estranho e armaria. O que tem a ver isso, criatura? Isso é preconceito. Na hora que o senhor arreganhar minha bocança, menino do céu, aí seu menino eu vou ficar com vergonha. Porque o senhor vai ficar cara a cara com o meu fiofó aí, ó. Não, não. Ó, ainda mais do que a gente fica nervoso. Quando você fica nervoso, o bicho é assim. Aí parece que eu estou jogando beijo pro senhor. Ah, ah, bora. Relaxa, capião. O senhor quer um relaxo maior que esse, doutor. Eu sou médico, capião. Saiu do consultório, eu nem lembro mais do paciente. Ó, consultório médico é igual motel. Ninguém fica sabendo o que se passa lá dentro. Doutor, é melhor o senhor me dar um rebeque. É bem melhor, bem melhor. Dependendo do seu caso, pode ser até cirurgia ou medicamentos. Pode ser pólitos, varizes. Há casos que evoluem pro câncer. Tem que cuidar enquanto é tempo. Cirurgia? O senhor vai ter que meter a faca no meu fiofó? Ah, ah. Nossa senhora, vai doer demais. E quanto tempo leva o passará, doutor? Uns 60 dias, mais ou menos. 60 dias que eles têm cortado. Esse tolete passando ali, esse produto passando ali, queimando, 60 dias? Não, não dou conta disso não. Porque quando você senta no vaso, você fica chupando. É dor demais, doutor. Você dá uma suadeira na gente, não dou conta disso não. Vou ser sincero, dói bastante. Tem paciente que realmente tem muita dificuldade no vaso. Mas passa e você vai ficar totalmente curado. Passa pro senhor, pimenta no fiofó dos outros é refresco, né? Imagina eu chegar lá em casa e andar perto das minhas fias, feito de cavalo capão. Você tá doido, rapaz? Não é brincadeira não. Aí eu vou ter que mentir. Porque eu vou falar, não, é dor na coluna, minha fia. Por isso que eu tô andando desse jeito. Porque o povo é tudo farsa, né, doutor? O senhor já viu gente na roda de amigo falar assim, operei da minha morroia? Não fala nem a pau. É dor no coração, é dor de cabeça, dor no rim. Mas morroia? Ninguém fala. O senhor já viu mulher bonita comendo banana no meio da rua, com espetinho? É uma vergonha danada, é uma farsidade. Verdade. É uma hipocrisia, né? O senhor tem quantos filhos? Eu sou pobre, doutor. O que que pobre tem? Filho demais. Eu tenho sete. É? Seis mulheres e um homem. É uma prole grande, hein? Não é prole não, doutor. É gabiru mesmo. As mulheres tudo começam com M. Ah. Marilda, Marli, Marinalda, Marísia. Não, é tudo com M. Entendi. É tanto filho que a gente acaba esquecendo os nomes. Não, a gente esquece tudo. E o filho? Ah, o meu filho, o nome dele é complicado. É? O nome dele é Washington Schwarzenegger. Só que ele nunca deu conta de escrever o nome dele. Não? Não. O povo da Roça também não dá conta de nem falar. Pôs apelido nele. De Júnior. O meu filho, ele é tímido. Não gosta de roça. É? Ele é esperto que nem pulga de hotel. Nossa senhora. Mora com o senhor? Não, o senhor mora na capital de Belo Horizonte. Qual que é a profissão dele? A profissão dele é barbeiro. Ah, barbeiro. Quer dizer, cabeleireiro. Pensa no animalzinho que ganha dinheiro. Nossa senhora. Ele é um tal de fazer chapinha nas mulheres. Fazer um tal de alisamento nas mulheres. Nossa, os homens espertos. O que é alisamento? Meu filho é macho demais. Ele fica alisando nas mulheres e ainda ganha dinheiro. Entendeu? Sei. Eu conheço esse tipo de profissão. É macho até debaixo de outro macho. O que que é? Não, é macho batendo em outro macho. Ah, entendi errado. Outro dia, doutor, chegou lá em casa com um colega dele. Fazia dois anos que ele não vinha aqui em casa. Só não gostei de uma coisa, doutor. Mudou demais. Está cheio de tatuagem. Com cabelo grande. Brinco na orelha. Com cabelo colorido. Não gostei muito, não. Falei, Júnior. Você não está moderno demais, não, meu filho? Ele me falou, pai, na capital é tudo diferente. Tudo diferente. Os rapazes viram fanta. As mulheres viram sapatão. Faz desfile todo ano. E dizendo ele que é modernidade. Eu não entendi. Ah, entendi. É questão de gênero. É tudo LGBT. Que diabete, doutor? L de lobo, B de bravo e T de tratores. Ah, entendi. É tudo macho. Só achou esquisito uma coisa, doutor. O quê? O nome do colega dele. Hã? Boff. O senhor já viu falar no nome desse Boff? Nunca tinha visto falar. Isso é apelido, Capial. Fica tranquilo. O Júnior é tão caridoso, doutor. Hã? Que ele não deixou o colega dele dormir sozinho no quarto, não. Não? É porque diz que ele tem medo demais de sapo, de cobra, de onça. Aí ele mora pra dormir com ele. Meu Deus do céu. Ele é caridoso mesmo. E ainda fica dormindo de conchinha. O quê que o medo não faz, né, doutor? Verdade. Fazenda é muito perigoso, né, Capial? Tá bom. Mas, meu senhor, tem muita gente aí fora me aguardando, tá? Eu vou passar um medicamento pra você, um supositório. Você vai levar, passa na farmácia, compra, você usa de manhã e à noite. Sim. Pra ver se melhora essa inflamação. Tá. E depois você volta aqui pra gente tratar direito. Porque sem os exames não tem como a gente fazer um tratamento mais específico, tá bom? Mas que remédio é esse, doutor? Supositório. Mas como é que eu faço pra usar? Vai enfiar no reto. Sei, enfia na garganta bem reto. Não, enfia no Sprinter anal. Ué, doutor, até agora não entendi como é que usa não, ué. Não vou perguntar de novo porque senão o senhor vai mandar eu enfiar esse aí no furigo. E aí? Exatamente. Leva a receita, compra e tufa esse supositório na hemorróida. Vixi, Maria. Doutor, o senhor me deixou preocupado. É? É porque eu vou confessar uma coisa do senhor. O meu vizinho Gerson, ele deu câncer na hemorróida. Você acredita? É. E morreu. Aí, ó. Então, é melhor, eu fiquei pensando que como eu vou dar, melhor eu voltar aqui pra depois o senhor me cuidar de mim. Exatamente, Capiel. Usa o supositório conforme está prescrito aí na receita e quando terminar você volta e a gente dá continuidade no seu tratamento. Vamos cuidar, hein? Doutor, deixa eu ver a minha desculpa, o meu desentendimento, mas eu vou voltar. Que isso, passar bem. Então é logo. Vai com Deus. Um abraço. Um abraço. O próximo. O próximo. Tchau, tchau.